Isso aí galera, estamos aqui no Brasiliense de XCO, na Vila das Bicicletas, indo aqui para o alinhamento, circuitinho descendo a abelha, subindo sal, precipício e morro vermelho, o circuito é top, acompanha aí! É só ir alinhando, Master A, vai largar a categoria Master A agora, a minha próxima! Inscreva-se no próximo motivo Bora, 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 bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Vai lá, Marcon Ar unha, que é? Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bautinho aqui no XCC Esquerda Esquerda Esquerda, o líder Esquerda, favor É, o líder, líder Vai, vai, vamos Vale, vamos Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora 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 Pagô Pode Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Abre, por favor Abre, abre, esquerda, esquerda Valeu Vamos lá 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 Vamos lá. Por favor. Obrigado. Bora. Vamos lá. 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 Obrigado. Vamos lá. 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 O campeão na categoria Valeu, ponta a ponta Valeu Valeu Eu não entendi aquela língua pra fora na segunda volta, era só pra tirar foto Cansado Era só calor Cansado, cansado Cansado de andar só Cansado de andar sozinho? Nada Tá bom? E esse braço aí? Aí o pódio da XCC de ontem Juan em primeiro Iago em segundo Duduzinho em terceiro Quarto atleta ali da Leos Bike Quinto Nathan Levanta o braço Valeu A galera aí na premiação Agora eu vou ali na mesa dos bagunceiros Vê se não cabra bagunceiro Ó Vixe Maria Aqui é os bagunceiros Mister M Chegou agora e o cara Caralho meu irmão Rapaz Pega aqui Tu é doido Tu quer arrancar minha mão Pega um andar verde pra ele Não posso não Tô de férias não Tem muita corrida aí A doada é essa Vai com Deus É dessa foto não É dessa foto não Mas sempre você pode ter essa Valeu galera Pega um Pega um A doada é essa A doada é essa A doada é essa Deixar A doada é essa Música Cadê ele? Quem está federado? Cadê o rá galera? Cadê o rá galera? Cadê o rá galera? Obrigado! Uh! Tirou o trem! Aí ó, vamos com a galera aqui, seguidora do canal Respiro Bair Topzera filha! Mastonizado é brabo! Eita onde? Planaltina, uma salve lá pra Planaltina Bom demais! Região boa pra treinar e pra competir Valeu! Topzera! Valeu Marco, né? É nóis! Pódio geral Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti